O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja bem-vindo. O América Latina Viva de hoje vai falar sobre o papel da CASLA, a casa latino-americana que em 2014 completa 30 anos. Fique com a gente, o América Latina Viva está no ar. E quem está ao meu lado no programa de hoje é a médica e também presidente da CASLA, a doutora Gladys. Seja bem-vinda ao América Latina, doutora. É um enorme prazer estar neste importantíssimo programa América Latina Viva, uma parceria de quatro anos com a Universidade, com a TV da UFPR. Pela primeira vez que estou aqui, estou muito orgulhosa de estar aqui. Muito obrigada pela presença. Doutora Gladys, antes da gente começar a falar especialmente sobre o trabalho desenvolvido pela CASLA, eu gostaria que a senhora contextualizasse um pouquinho para a gente como é a situação hoje dos migrantes latino-americanos que estão aqui no Paraná. Em que condições que essas pessoas chegam? Por que é que elas escolhem vir aqui para o nosso Estado? Bom, a situação de hoje das migrações é um pouco diferente da que nós temos vivido desde o início da CASA latino-americana. Principalmente, são migrações que chegam até o Brasil por diferentes problemas, por exemplo, as guerras, problemas de guerras religiosas, políticas, principalmente na África. E hoje nós temos um contingente mais ou menos de dois mil, um pouco mais, de haitianos, devido ao abalo sísmico que aconteceu no Haiti, que destruiu o país. Então, essa situação, para nós, é uma situação diferente, uma situação de estresse, de angústia, porque é uma população totalmente vulnerável que chega ao Paraná. Quer dizer, eles não somente vêm só, deixam sua família, senão que o Brasil, por exemplo, ele permitiu o visto humanitário para que essa população de imigrantes haitianos chegasse. Mas o visto humanitário significa só a possibilidade de vir ao país e residir no país. Agora, desde o ponto de vista social, não existem ainda políticas públicas capazes de cobrir todos os problemas sociais, de moradia, alimentação. E aí, nós, as organizações que trabalham com os direitos humanos dos migrantes, são poucas, principalmente a Casa Latino-Americana, é um trabalho totalmente voluntário, e nós pagamos para trabalhar. Mas, em muitos casos, nós ficamos felizes, porque nós conseguimos orientá-los, e eles conseguem trabalho, conseguem residência e colocar seus filhos nas escolas. Isto já é um triunfo para nós e para eles, mas a maioria trabalha em profissões que não são as suas. Por exemplo, nós temos casos de muitos advogados, até médicos, trabalhando na construção civil. Você sabe, muito conhecido, a maioria, a quantidade de haitianos que trabalham na construção dos estádios, esse é o estádio do Atlético, que aí trabalham muitos haitianos, mas a construção civil, ela há dado, há conseguido contratar muitos haitianos. Mas não é só em Curitiba, esses dois mil, no Paraná, nós achamos que já deve ter mais ou menos mais de 5 mil pessoas, somente de haitianos, mas hoje nós estamos recebendo sírios, estamos recebendo nigerianos, gente vem da Guiné-Bissau, quer dizer, todos os lugares onde existem conflitos armados, chega um momento em que as pessoas não podem mais viver no seu país e o Brasil, como hoje as condições econômicas são diferentes de há uns anos atrás, as migrações tomaram uma nova via. Éramos nós que íamos atrás de países que estavam economicamente bem na Europa, hoje as migrações vêm até o Brasil. É um movimento contrário. É um movimento contrário. Hoje, na prática, doutora, o que é que o governo oferece para essas pessoas que vêm de outros países? Que tipo de políticas públicas existem no sentido de promover a integração social, cultural desses migrantes? Nós temos pequenas políticas públicas que datam da época das ditaduras militares. Então, hoje nós começamos, o governo começa, o Ministério da Justiça começa a demandar à sociedade propostas para estabelecer as políticas públicas migratórias. Isto será um avanço, mas ainda não temos nenhuma política migratória. E a Casla começou aqui no Paraná, junto com a TV, junto com a Universidade Federal e a OAB, na campanha Somos Todos Migrantes, à procura das políticas públicas municipais e estaduais. Porque se nós conseguirmos colocar as políticas públicas nacionais, será muito interessante, mas se não tivermos políticas públicas municipais e estaduais, estaremos na mesma situação. Inclusive, doutora, no ano passado, como a senhora sabe, nós produzimos aqui na UFPR TV, em parceria com a OAB e a Casla, um curta-metragem que se chama Somos Todos Migrantes, justamente para alertar a população e conscientizar a população sobre a situação dos migrantes que vivem aqui em Curitiba. Dá só uma olhada nesse vídeo. Música Eu cheguei quando eu estava grávida de meu filho, eu tive... não fui bem atendida na parte da saúde. Aqui, quando eu fui para o posto de saúde, me disseram que eu tinha que ter documento brasileiro para poder me atender. Sem documento, não tem como você vai andar, não tem como você vai trabalhar, nem comprar coisa. Com documento, sem documento, não tem como. A gente tinha que ir para a Polícia Federal, a manhã toda, esperar aí, minhas crianças com fome. Então, foi um pouco bem difícil. Os imigrantes aqui no Brasil passam situações bem difíceis. Um professor educador, em Haiti, quando vem aqui, não pode fazer isso, porque só trabalha com instituição civil, não fala bem, não fala português, e isso não dá. Quando os haitianos vêm no Brasil, vêm para trabalhar, dar trabalho certo, certo? Tem visto humanitário, tem direito para trabalhar, mas tem pessoas que pensam que os haitianos vêm pegar o trabalho deles. O que não é. É um acordo que tem entre Haiti e o Brasil. Fuimos para trabalhar aí nas barraquinhas de Largo da Ordem, quando não tinha ninguém. Fuimos expulsados, assim, nos falavam que éramos invasores. Então, um trato assim, ninguém merece. A gente vê que o direito de nós, no Brasil, só tem um visto humanitário, que não tem outros direitos, nem o direito para estudar. Nós que vivemos na África, nós temos muito sonho. Nós temos muito sonho para chegar no Brasil, qualquer país que você gostarmos, para fazer a coisa melhor. Sabe, é importante estudar. Você só fica sonhando. Esse sonho não vai chegar. Nós, estrangeiros, temos que estudar. É mais importante para conseguir ler, escrever. Nós precisamos disso. Não encontrei uma casa assim para morar. Tinha que ter também um documento brasileiro. Se eu queria alugar por meio da imobiliária, tinha que ter um fiador. É muito complicado. Tenho dificuldade para morar. E aí, sim, há cinco pessoas. Por exemplo, cinco pessoas estão morando em um só quarto. de cada dia. Achei pessoas de bom coração, como foi a casa latino-americana, que me ajudaram muito. Eu acho, de minha parte, que eles são parte da minha família. É uma casa que eu tenho lá, mas eu não frequento, eu não visito muito. Mas as advogadas que estão em essa casa latino-americana nos ajudaram muito. Eu espero que tenha uma mudança sobre o imigrante, para saber que nós somos o mesmo, o mesmo sangue. Porque tem bastante discriminação. Somos irmãos. Bom, doutora, como a gente viu nesse vídeo, tenho depoimentos de várias pessoas. Hoje, quase seis meses depois que esse vídeo foi gravado, o que a gente pode perceber de mudança para melhor na vida dessas famílias? Bom, justamente essas pessoas que aparecem no vídeo, é uma família de quatorianos. Eu poderia dizer que eles estão muito bem. As filhas estão estudando, o filhinho pequenininho, um amor muito bonito. E a família são otavalos do Equador. E eles são símios negociantes. Eles não param, eles trabalham muito, hoje estão bem, têm sua casa, têm seu carro. Em pouco tempo, eles conseguiram muitos avanços. E a Laurete, que é uma haitiana, ela é uma mulher de fibra. Agora, acho que vai voltar para o Haiti ver suas filhas e vai tratar de trazer a sua família. Mas ela, com todo o sofrimento dessa mulher, ela sempre está ajudando as suas compatriotas. E ela trabalha muito bem, é muito querida no seu trabalho. Ela trabalha em benefício das pessoas que têm necessidades, pessoas brasileiras que têm necessidades sociais. Mas o interessante é a gente falar também que a Casa Latinoamericana, além de fazer todo esse trabalho com os migrantes, promove uma série de cursos e atividades para que justamente os próprios brasileiros tenham mais noção, mais conhecimento da América Latina, né, doutora? Esse trabalho, nós iniciamos em 1983, 82. Nós chegamos, éramos exilados políticos, chegamos aqui em 81, e a partir desse momento, a gente se deu conta de que nossa luta não tinha acabado. E a partir de 1982, a gente teve momentos de glória, momentos de alegria, momentos de tristeza com golpes de Estado, mas principalmente muitas alegrias ao ver a redemocratização de vários países. Por exemplo, mesmo o Brasil, em 1985, quase direta, diretas ou indiretas, mas a redemocratização começava. E aí, nesse momento, nós achamos que era hora de formar e informar a população do Paraná sobre a realidade latino-americana. Isso foi muito bom, porque a gente ajudou a conscientizar a população de ser latino-americano, que isso era muito importante para poder participar como cidadão latino-americano. E formamos e informamos durante muitos anos, em parceria com a Universidade Federal, que sempre tivemos desde a época de Salamuni, hoje com o professor Sack, que é genial, ele dá espaço para os movimentos sociais. E nós fizemos, durante 14 anos, um curso de relações internacionais, uma especialização em relações internacionais. Foram muitos alunos que se formaram, com professores da Federal, todos os doutores, esperamos continuar ainda. E tivemos vários congressos, um congresso magnífico, por exemplo, em Maringá, teve quase 10 mil pessoas no Congresso de Educação para a Integração da América Latina. Em Marechal Cândido Rondon, o último aqui na Universidade Federal. E o próximo, já vamos convidar a todos os paranaenses, será na Universidade dos Lagos, na região dos Lagos, no Chile, que é maravilhosa. Vai ser em janeiro, vamos todos passar as férias lá, as vacaciones em Chile. Doutora Gladys, a gente já volta a falar um pouco mais sobre o Congresso de 2015. O América Latina faz um rápido intervalo, a gente volta já. O América Latina Viva de hoje fala sobre os 30 anos da CASLA, a CASLA latino-americana. E quem está aqui comigo é a doutora Gladys, médica e também presidente da CASLA. Doutora Gladys, nós encerramos o bloco anterior falando do próximo CEPIAL, que será em 2015, janeiro de 2015, no Chile. Quais são os eixos temáticos, as principais abordagens desse próximo evento? Bom, para começar, hoje a CASLA, ela é coordenadora de uma rede latino-americana, rede CASLA-CEPIAL. São várias universidades e movimentos sociais de países latino-americanos. Por exemplo, sete universidades chilenas já participam, três do México, participam Colômbia, Equador, Argentina, Uruguai. São várias instituições que participam. E o Congresso se dá nesse momento no qual todas essas instituições estarão participando como organizadoras do Congresso. E esse Congresso será muito importante porque serão os movimentos sociais da América Latina que apresentarão suas conquistas, seus problemas, suas dificuldades. e com o apoio da academia, será realizado, a academia fará uma proposta de um projeto que será retomado pela Câmara Jurídica dessa rede e transformado em projeto de lei os problemas fundamentais que serão apresentados nesse momento para ser direcionados aos deputados latino-americanos para a procura de uma solução. É um tema bastante importante, não é, doutora, que será abordado? São muitos problemas, são problemas indígenas. Nós trataremos as questões costeiras, rurais e as questões urbanas. Dentro da questão costeira, não é somente os pescadores, mas a América Latina tem uma costa enorme no Chile, por exemplo, e principalmente será, mas também serão os indígenas da América Latina e os problemas urbanos, que são tantos também. Sim. Doutora Gladys, o CEPIAL, que é o Congresso de Cultura e Educação para a Integração da América Latina, é um dos importantes projetos desenvolvidos ao longo desses 30 anos. Além dele, o que mais a gente pode citar? Que outras conquistas a CASLA pode observar ao longo dessas três décadas? Bom, nós tivemos, como eu falei, nós sempre, nossa bandeira principal é a dos direitos humanos. Sempre estamos na luta pelos direitos dos povos da América Latina. Nós estivemos sempre presentes nos momentos de redemocratização, nos momentos de problemas. Por exemplo, nesse momento, nós estamos lutando pela questão da não a la mina, que são as minerias que estão destruindo populações inteiras. Estamos, num momento, lutando pelos problemas de saúde das populações indígenas e pelos direitos desses movimentos sociais também e dessas populações. Nós temos um grupo de juristas, de advogados, de jovens advogados, que é o grupo CASLA Jury, um grupo de advogados jovens. São vários advogados que trabalham na defesa dos movimentos sociais. E também vamos ter, dentro de muito pouco tempo, o centro cultural. Uma outra conquista muito importante, doutora, que a gente pode citar, é justamente o fato de se falar mais sobre a América Latina, inclusive nas escolas. É um tema que, até um tempo atrás, não constava no currículo escolar. É isso que eu falava. A gente conquistou o direito de ser latino-americano dos paranaenses. Eu lembro que visitei uma escola onde tinha... Fui convidada pela escola para falar sobre a América Latina, os 500 anos. Eu fui na escola e tinha mais de 500 alunos. Era uma bagunça total. E eu disse, bom, aqui eu não vou conseguir falar. Aí eu parei, eles pararam também, quietos, e eu perguntei. Eu gostaria de saber se realmente vocês me convidaram. Eu gostaria de saber quem são vocês que estão aqui presentes. Eu gostaria que vocês levantassem a mão todos aqueles que são latino-americanos. Para minha tristeza e minha surpresa, teve uma mão discretamente levantou no anfiteatro. Com mais de 500 crianças que tinham. Aí a gente se deu conta que estávamos no caminho certo. Que o importante de ser feito pela casa, que deveria ser feito pela casa latino-americana, era a formação e a informação sobre a América Latina. Aí nós nos dirigimos à secretária Gilda Pauly. E solicitamos fazer uma semana de América Latina nessa escola. A secretária disse, olha, eu acho difícil. O currículo escolar, no currículo escolar não consta quase América Latina. Os professores não têm material didático para isso. Isso foi nos 500 anos, em 92. Então vai ser muito difícil nós realizarmos esse projeto que vocês querem. E nós falamos, bom, 500 anos na América Latina. Ou fazemos hoje, ou temos que esperar 500 anos mais. E foi feito. Foi uma maravilha. Todas as escolas do Paraná trabalharam a semana de América Latina nas escolas. Com o que tinha. Nós falamos, desenhe um mapa na rua e desenhe as bandeirinhas. E quando passa uma pessoa, vocês entreguem a bandeirinha para que lhe coloquem o seu respectivo país. Vocês têm que despertar o ser latino-americano que existe em cada um de vocês. Assim, não foi só nas escolas primárias e secundárias. Foi também nas universidades. Muitas universidades que nós visitamos não tinham trabalhos. Ou se tinha, tinha meio engavetado. Isso foi antes, quando o Mercosur aparece e muitos tinham interesse no Mercosur e esperavam muito do Mercosur. Aí começou a trabalhar-se a questão da América Latina nas universidades. Hoje é uma maravilha. Veja você, só a Universidade Federal do Paraná com o programa América Latina Viva. Cursos de especialização em América Latina. E todo esse contexto latino-americano que vive hoje das migrações, o Observatório dos Direitos Humanos, que a CASLA faz parte também da Universidade Federal, a própria OAB, pela primeira vez, existe uma comissão de refugiados, comissão de refugiados e imigrantes, de direitos dos refugiados e imigrantes, que a doutora Nádia é presidente dessa comissão. Aliás, a CASLA latino-americana foi premiada pelo Ministério da Justiça, eu acho que é uma questão de justiça também, e nomeou a CASLA latino-americana, no nome da doutora Nádia também, como representante do Comigrar no Paraná. Quer dizer, isso é muito importante, é um reconhecimento do trabalho que fez a CASLA durante muitos anos. 30 anos. Além desse reconhecimento, desse projeto do Centro Cultural, que outros projetos para o futuro vocês têm aí em mente? Bom, eu acho que o mais importante do que possa acontecer agora com a rede, porque nós temos um projeto muito importante, que estava esquecendo também com a Universidade Federal, nós estamos editando pela Universidade Federal uma coletânea de 18 livros sobre a América Latina, talvez não sejam tantos, talvez 15, mas são livros no qual são 15, 10 artigos, de 25 páginas cada artigo, e escrito por toda a rede. E dizer, tem livros em que tem um escritor de cada país, e livros maravilhosos, que eu estou admirada da qualidade, do significado que tem isso. E a Universidade Federal abriu uma vez mais a porta para a América Latina. E esse centro cultural, eu acho muito importante, porque é a vinda daqueles estudantes que participaram, como estagiários, como não sepial, que vêm ajudar a CASA latino-americana, porque nosso trabalho também é muito cansativo. Eu acho que nesse momento é hora de entregar em mãos aos jovens latino-americanos que hoje tenham consciência do ser latino-americano nas suas veias. Quem quiser saber mais sobre o trabalho desenvolvido pela CASA, como pode proceder? Nós recebemos todos os dias, jovens, estudantes, acabam de receber uma proposta de um português, que querem trabalhar na questão das migrações. E eles vêm tudo de forma voluntária. Ninguém paga, ninguém na CASA. Ao contrário, muitas vezes, com os migrantes, nós temos que pagar nossas despesas. Mas todo o trabalho de todas as pessoas que trabalham na Comissão da Verdade, por exemplo, está a CASA latino-americana, todas essas pessoas trabalham de forma voluntária na CASA. E a nossa alegria é que o jovem está entendendo a importância da inserção social do jovem na luta pelos direitos humanos. Eu acho que isso é uma das conquistas maiores também que tivemos dentro da CASA. A CASA, inclusive, tem um site, né, doutora? Quem quiser pode acessar esse site. Lá tem todo o histórico da CASA, os projetos, as ações, o telefone, endereço também, para quem quiser conhecer pessoalmente esse espaço. Para a gente encerrar o programa de hoje, eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem agora, então, para os nossos telespectadores que nos assistem, doutora. Bom, eu acredito na América Latina. Eu acredito na luta dos movimentos sociais. Eu acredito nos trabalhadores da América Latina. Eu acho que temos governos importantes, governos progressistas, que podem auxiliar hoje os movimentos sociais. E eu acredito que a América Latina não permitirá mais golpes de Estado. E aqueles que pretendam dar golpe de Estado vão ter que justificar muito bem essa questão. E acredito que a democracia na América Latina devemos defendê-la com garras e com muita coragem. Muito obrigada pela sua participação no programa de hoje, doutora. Obrigada a você. E assim a gente encerra o América Latina Viva de hoje. Para rever esse e outros programas, acesse o nosso site e também as redes sociais. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto